Música Me preparando emocionalmente para essa noite de gala Estou aqui no meu cabeleireiro Oi gente, estamos aqui na passagem de som Acertar a luz E o último resultado Ela está soprando fraca, é isso? Música Gente, acabamos mais um show O show foi muito legal A casa estava cheia Música Foi um sucesso A casa estava lotada Os atletas foram ficar maravilhosas Ela estava a casa lotada mesmo Mais uma vez eu vou fazer um vlogzinho aí para mostrar como é que foi a aventura desse quarto concerto Bom dia pessoal Ó, são 10h15 já E elas assim, ó Até morrer no ditório Eu vou carregar Bom dia pessoal, quase 11h da manhã A gente está aqui carregando o carro Para o quarto concerto do Choro Lírico Como eu sei que vocês têm muita curiosidade de saber como a gente viaja Como a gente organiza toda a bagagem no porta-malas Eu vou mostrar para vocês Eu não sou nem o papai Dudu que era craque nisso Mas eu aprendi algumas coisinhas Então a gente fez um time-lapse Confiram aí Música Ele acabou Estão cumprida com sucesso Música Agora vamos pegar a estrada Que o show em São Paulo Começa logo mais Música Mi dipingevo le mani e la faccia di blu E d'improvviso venivo dal vento rapito E incominciavo a volare nel cielo infinito Oh, fizemos uma parada O que você vai fazer? O que você vai fazer? Mãe, sua cara de pau Tomar café Tomar um cafézinho Tem um cafézinho? Bibi, chega Ela está brava que tem cachorro Lá fora Mamãe, a Lia desceram Tomar um café E eu estou trazendo as cachorrinhas Para elas se esticarem um pouco Agora estamos aqui fora Esperando a mamãe Uma loira Cadê, mamãe? Cadê, mamãe? Estamos chegando já na casa da Tia Luisa Avenida linda de Vasconcelos Aqui que a gente está descendo E aí, como foi a viagem? Olha só Ela gosta de pôr a cabecinha aqui Espartinha Vem comer com a viagem Já estamos em São Paulo A viagem foi bem tranquila Seguimos para a Tia Luisa Que ela fez um almoço árabe para a gente E mais tarde Passagem de som lá na Fiesp Está faltando o sorocinho Já venha Como você está? Estou preparando emocionalmente Para essa noite de gala Maravilhosa Tão esperada E já está chegando A gente vai aqui almoçar Na casa do tio Jorge e da tia Luisa Que são os padrinhos da Corina Espirra Saladinha Receitas autênticas Libanesas Muito bom O meu cabeleireiro Ticara Vou dar uma ajeitada O cabelo curto sempre dá mais manutenção Aí aguardem aí para ver como fica Eu adoro vir nesse cabeleireiro É o Ticara Ele parece um samurai Assim Do cabelo, né? É impressionante ver ele cortando cabelo E eu tenho muito cabelo E se eu não vou nele Não posso usar cabelo curto Porque aí ele arma Então eu venho Se eu ficar um ano Sem poder vir para São Paulo Eu não corto cabelo Eu só corto cabelo lá Já fiquei seis meses no exterior Fiquei seis meses sem cortar Sou super fiel ao meu cabeleireiro Chegamos aqui na Fiesp Mamãe já desceu para fazer o cadastro Então estaciono Descarrego Aí a gente vai passar som Passar luz Enfim Tudo que a gente tem que fazer antes Do conserto E a gente está super animada Acho que vai ser um show bem legal hoje A parte mais cansativa Que é a parte que ninguém vê Que é a passagem de som Acertar a luz Demora bastante Normalmente E é muito cansada Elisa Elisa Vou colocar Nós estamos no escurinho No breu É Eu sou a sombra Já achei Já achei Ah, bonita Elisa Estou gostando disso Sem graça Vou falar que nem a Lia Sem graça Vou colocar o grave No seu retorno Vai começar a entrar aí Fia Só a mão esquerda Primeira A mão Esquerda Primeira Tá bom Porque eu estou No seu retorno Chegou? Chegou Tal Muito alto? Depende do O que o Paulo Vai cantar Senhor Palmeiro Comporte-se Olha pra mim Tá me vendo? Fala assim Tá me vendo a careca Oi gente Estamos aqui na passagem de som Olha Elisa aqui Passando acordeon Tem uma luz aqui O Paulo aqui A Corina está lá na técnica Com a Ari Estão passando O PA Que é o som da plateia E a gente está passando aqui Os nossos monitores O retorno E nós estamos bem felizes Parece a casa está cheia Vamos torcer pra dar tudo certo E ser mais um show E sucesso É o mais alto É o final da voz feminina Agora está lá Estou mandando pra tocar Chegou? Está no seu rosto? Faz de novo Pra ver se a Corina gosta mais desse Eu temperei nele Olha como ele é mais bonito Está vendo? Mais bonito Fica aquela madeira Aquele agudinho O moço Só que aí Essa frequência Ajuda a aparecer Faz um meio termo Entre esse e o outro Que aí eu tiro um pouco as chaves Meio termo A chave é Tá bom Bem-vindo Gambiarra, Corina? Lou Vagyver? Sim Estava aí Estava? Vem por o metal Já tem Salto O metal Ele não sai assim Então talvez você catou assim também Não, sempre catou Tudo aqui, ó É uma nova tentativa Não, né? É Então tá pegando mais chave aqui Não, daqui Eu achei muito bom O último resultado Ela tá soprando fraco, é isso? É, o som dela Você causa um dos outros Lois, a do Corina? É Um dos outros primeiros microfones? Pode ser Que é o que a gente sempre usou, né? É O que a gente sempre usou Tchau, tá bom. Tchau, tá bom. Tchau, tá bom. A próxima, de um compositor argentino, Paulo Gustavino, Carlos Gustavino, Paulo, não é o Paulo, nada, é do Carlos, chama La Rosa y el Salsi. Minha ótima pronúncia de espanhol. É a história de uma rosa que nasceu ao pé de um salgueiro, que também aqui é conhecido como Chorão, que vem muito a calhar aqui, né, para esse show. E aí eles eram apaixonados, a rosa e o salgueiro, até que um dia passou uma menininha muito sapeca, coqueta, sapeca, e arrancou a rosa. Então é uma tragédia de amor e o salgueiro termina chorando. Então é uma tragédia de amor entre a rosa e o salgueiro. E um chorão. O chorão só sofre, né? Ela parece meio cômica, mas a melodia é bem... É trágica, vocês vão ver, vocês vão terminar chorando com o dodo da árvore também. Vão ficar com raiva da menina, inclusive. É. É a coqueta, né, Paulo? É o Paulo, é a coqueta. É a coqueta, essa peca, né, seria... É o daninha, o daninha coqueta. É o daninha, o daninha coqueta. Se ela roubou. É o daninha, o daninha coqueta. É o daninha, o daninha coqueta. Muito obrigada. Johann Sebastian Bach. Essa composição recebeu a letra do Flávio Venturini, mais tarde, bem mais tarde agora. E essa música e tantas outras do Bach, né, mostram para mim e para todos nós que o ser humano conseguiu atingir a imortalidade. E não foi através da ciência. Nesse caso, foi através da arte. Eu acho que quando a gente vem para esse mundo e acredita fielmente naquela verdade que é tão fundamental para a sua existência, essa verdade perdura, e ela perdura anos, décadas, séculos, e está a música do Bach aí para provar isso para nós. Na época em que Bach viveu, ele era considerado até antiquado, não era um compositor que era muito bem visto na sua época. Eles já achavam que Bach estava meio ultrapassado e tal. E aí isso é mais incrível, né, porque hoje ele é considerado um dos maiores do mundo e muita gente considera o Bach o maior, né, de todos os tempos. Então agora a gente vai tocar essa aqui, que é o Arioso da Cantata, 156, que recebeu a letra e em português virou o céu de Santo Amaro. Morro para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão, o universo em nós. Morro para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão, o universo em português, o universo em português, o universo em português. Morro para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão. Essa aqui é uma música que se chama Xardas, do Monte. E é uma música que, em todo lugar que a gente vai, fora do Brasil, que a gente encontra com alguns músicos eruditos, a gente toca. Porque é uma música, é o brasileirinho, assim, vamos dizer, da música clássica. Todo mundo conhece, todo mundo toca, é super divertida de tocar, ela é desafiadora. Então, ela nunca falta numa roda de música, né? E essa aqui a gente tocou muito também lá com o Leroy em Sorocaba, né? Nas rodas lá em casa também. Então, espero que vocês gostem, Xardas. Música 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 Olha, tem bis na manga aqui. Então, se vocês pedirem, a gente toca. Hashtag Corina Sincera, né? Então, vamos lá. Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhoso e muito, muito que te quero. Música E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem sentir o calor. Nos lábios meus, a procura dos teus. Vem, 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 Eu não sei porquê O carro do Andor O carro do Andor O Ju, o Ju O carro do Andor O carro do Andor O carro do Andor Oi pessoal A gente acabou de acabar O último concerto Dessa turnê do SESI Do Choro Lírico E olha como que fica aqui O palco pós-show Todo mundo guardando as coisas Puxando o cabo O teatro vazio E é assim O show foi muito legal A casa estava cheia Lotada E o público estava muito presente Prestando atenção em tudo Eles estavam Participando bastante Aplaudindo pra caramba Foi muito legal Foi muito bom, agradeço a todos que compareceram Estava a casa lotada mesmo 500 lugares Até colocaram lugares extras A gente não imaginava isso A gente agradece de coração A gente fez com muito amor Esse projeto Que casou perfeitamente bem E além de tudo A nossa amizade que nós temos É o mais importante junto com a música Então muito obrigado a todos que compareceram E a gente espera fazer muitos outros pra vocês Pelo Brasil todo Amém Pessoal, encerrando a noite aqui Depois do show A gente saiu pra comer uma pizza Mas tava muito assim falação Então eu não filmei nada Queria agradecer a todo mundo que foi Que prestigiou a gente Nessa noite tão Importante pra nós Foi uma alegria Realmente tocar pra vocês A gente adorou o resultado Então eu agradeço muito A todos vocês que foram E aproveitem aí o vlog Que eu fiz com muito carinho pra vocês Um beijo Azul, azul, azul Azul, azul Azul, azul Azul, azul Aplausos 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 Aplausos